Antes de cantar o parabéns, eu só vou fazer rapidamente um agradecimento a Deus e entregar o meu compromisso com Deus, tá? Assim, eu cumpro há 24 anos, o Wilson já cresceu, já é um homem, eu sei que ele nem sempre está afim de fazer isso, a gente entende que ele é um homem hoje, mas assim, como eu fiz um compromisso com Deus, o meu compromisso com Deus está acima da vontade dele, da minha, da minha condição financeira, então ele pode estar lá na lua, pois se ele estiver na lua, eu vou arrumar um espaçonave, vou arrumar um veículo, vou parar lá na lua para poder te dar um bolo e cumprir minha promessa com você, né? Então é isso, eu agradeço a presença de vocês, eu agradeço a existência de cada um de vocês nessa vida, né? Há uma oportunidade de ter conhecido cada um de vocês, porque eu creio que Deus tem um propósito para todas as coisas. Veja, a gente estava em regiões diferentes, em vidas diferentes, em realidades diferentes, hoje nós estamos aqui reunidos na presença, nesse momento agora na presença de Deus, para comemorar o aniversário do Wilson Carlos, né? Vou fazer então a oração, agradecer a Deus e a gente canta o parabéns. Pegou esquerdo? Tá. Tá bom. Senhor Deus, nós estamos aqui hoje, segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021, mais um ano no qual eu estou cumprindo o meu compromisso com o Senhor Deus, que eu fiz há muitos anos atrás dentro de um hospital, pela vida do meu filho. Essa vida, meu Senhor, desse menino, que é o maior presente que o Senhor pode ter me dado. Os meus filhos são os maiores presentes. Eu quero agradecer a vida do Wilson, eu quero agradecer o homem que o Senhor transformou, desse menino que o Senhor tem criado, acompanhado, porque o Senhor é conosco, é comigo, é com ele, é com o Zumira, é com todos nós. Eu quero agradecer por essa vida, pelo Wilson, pela inteligência do Wilson, pelo coração, pela bondade do Wilson, pelo caráter, pela personalidade, pela saúde, por tudo o Senhor. O Senhor transformou esse menino num homem e o Senhor tem moldado o caráter dele, o Senhor tem construído um caminho para a vida dele, que o Senhor o abençoe ricamente em todos os sentidos, que ele tenha muita saúde e longevidade, que ele possa prosperar ricamente espiritualmente, materialmente, que ele possa sempre ser amado pelas pessoas, respeitados, que ele saiba amar as pessoas, respeitar as pessoas, considerar as pessoas, meu Deus, e tenha um crescimento na presença de Deus, acima de tudo. Senhor Deus, eu agradeço este lar, eu agradeço esta família, eu agradeço este lugar no qual nós estamos morando, os vizinhos que nós tivemos, os vizinhos que nós estamos tendo hoje. rouba-te, Senhor, tuas bênçãos para a casa de cada um deles, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja ali presente, unindo o Senhor, que aflore o amor, o respeito, a paz, Senhor, que o Senhor pacifique todas as questões, que o Senhor nos conduza pelos teus caminhos e nos ajude a perseverar nos caminhos de Deus e em suas determinações, dando-nos sabedoria e a inteligência de Deus. Eu agradeço aqueles que estão aqui hoje, peço por eles, eu agradeço pela minha existência, pela existência dos meus filhos, e peço a ti, Senhor, que não nos abandone em momento nenhum, e que o Senhor não nos deixe abandonar. Entrego mais uma vez uma promessa que eu estou cumprindo pelo 24º ano. Enquanto eu viver, Senhor, eu quero estar cumprindo essa promessa, sendo fiel ao Senhor ao meu compromisso com Deus, a despeito de todos os impedimentos que o inimigo possa proporcionar, a despeito dos conflitos, a despeito das discussões, das malquerenças, tudo o que puder, tudo o que vier pela frente, eu sei que o Senhor vai rolar, porque o Senhor rola as pedras do nosso caminho, o Senhor vai rolar todas as pedras. Nos abençoe, meu Deus, neste momento, vamos agradecer e vamos cantar o parabéns por mais um ano de vida, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá cantar o parabéns. Olha que desce, o Achu. Achu. O Achu, o Achu, o Achu é bem. Zumira, você está fotografando, o seu irmão acendendo a vela? Sim. Poxa. Ó, foi esperta, ela já deixou a chegadinha. Então, vamos cantar o parabéns? Parabéns pra você, Dessa maravilla, Muitas felicidades, Muitos anos de vida, Parabéns pra você, Dessa maravilla, Muitas felicidades, Muitos anos de vida, Viva o Wilson! Viva! Vai, 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 vai. E aí? Não vai ser fechoso, não? Agora você tem que dar um abraço em cada um que está aqui e desejando feliz começar por aqui. Deixa a pessoa me ouvir a minha vida, viu? Não tem problema. Eu sou. Eu sou. Não tem problema. Amor, me conforme pra não virar ela com o cabelo pegar pouco. Você sabe, o Wilson gosta de vocês. Não. Ela se dá com a vela, ela pega pouco. Nós estamos reunidos. Quem está aqui um presente hoje é quem Deus escolheu. Sim. Então, são pessoas que a gente não é por aqui. Eu também sei. Só que a nós não é dada Com conhecimento Porque o tempo é o tempo de Deus É Mas é pra gente poder estar reunindo Com certeza